Ciranda de pedra. Laura é casada com o famoso advogado Natércio Silva Prado, mas não é feliz ao seu lado. O senhor não tem como me enfrentar. Eles têm três lindas filhas, Bruna, Otávia e a romântica Virginia, que sempre foi apaixonada por Conrado. Bote nessa sua cabecinha oca, que o Conrado é meu. O rapaz é filho do empresário Cícero Cassini, um homem muito dedicado à esposa Julieta e que vive pegando no pé da filha Letícia. Essa é outra que só pensa no tal do tênis. Vai ter que ir com um braço deste tamanho. Todos eles frequentam a alta sociedade paulista, mas ninguém sabe que Laura e Natércio mantêm um misterioso pacto com o Dr. Daniel. Nós temos um acordo. Esse dedicado e atencioso médico, há muitos anos, tem uma paixão proibida. Eu sei que eu sou o homem da vida de Laura. Ela está dentro de mim. Ele é muito amigo de Eduardo, um engenheiro que acabou de chegar na cidade. A Dududinha se abriga com os lindos? Brida de professora. Um jovem que mexeu com o coração de Margarida, uma tímida professora que faz parte de uma divertida família. Mas o que Elzinha diz que Elzinha é um biscoito fino. Elzinha, sua irmã mais velha, vive sonhando em dar um golpe do baú. E seu pai, o excêntrico Memé, está sempre em guerra com a sogra, Dona Ramira. Se me forra, Memé! Ei, sua irmã, sua demônia! Nesta segunda, estreia de Alcides Nogueira, a nova novela das seis. Um brinde ao futuro. Ciranda de Pedra.